Ano de 2021 cheio de lançamentos Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Gente, hoje é um vídeo muito especial, é uma collab com as minhas amigas O nosso tema é lançamentos de 2021 Eu vou listar pra você 5 lançamentos de 2021 de blogueiras que eu adquiri Teve inúmeros lançamentos, nossa, muitas blogueiras, muitas marcas Mas, né, eu fui com calma, não adquiri tantos lançamentos assim Mas esses 5 que eu vou mostrar aqui pra vocês são lançamentos que me conquistaram a partir do primeiro uso São produtos que eu indico e que eu uso frequentemente na minha automaquiagem Os primeiros são os Cream Colors da LF Pro Gente, são produtos, olha, por sinal eu tô usando a cor coral e o iluminador Rigel, se não me engano Os Cream Colors são perfeitos São produtos, assim, de extrema qualidade E, além dos Cream Colors unitários, tem a paleta, né, Essencial Cream Color Que eu gostei bastante São produtos de extrema qualidade Um outro produto, gente, que eu amei Que, assim, tá acabando, é a minha base da Nina Secrets com a Eudora Gente, essa base, ela se deu super bem no meu tom de pele Eu amo a textura dela Ela tem uma cobertura ok, não é altíssima cobertura e tal Mas ela tem uma cobertura bonita É uma cobertura que você pode construir camadas Mas eu acho que uma camada só fica, assim, excelente Eu amo a base da Nina Secrets com a Eudora Eu amo os produtos da Eudora, né, então Quando a Nina lançou os seus produtos com eles, né Tem essa colaboração dela Ficaram, assim, excepcionais, né Tem outros produtos da Nina Mas a base, ela é muito boa O terceiro produto, gente, é o corretivo da LF Pro Por sinal, é o que eu estou usando Eu comprei a cor 3 e a cor coral Gente, é um produto muito bom Eu estou devendo a resenha pra vocês Fiquem ligadinhas aqui no canal Vai sair, tá Mas, assim, eu já adianto que é um produto maravilhoso É um corretivo muito bom Que tem cobertura, mas tem uma leveza É perfeito Agora os dois produtos, gente São produtos, assim, já lançados Assim como a base, né Mas são produtos lançados há muito tempo, né Lá no começo de 2021 Mas agora que eu tive a oportunidade de comprar Mas foi amor no primeiro uso O BT Brow Shape Da Bruna Tavares Eu comprei a cor tal Por sinal, eu usei ele nessa correção aqui Ele é perfeito Ele é muito bom Gente, eu amo máscara, né De sobrancelhas Da Eudora Amo muito Mas de preenchimento mesmo Mas o BT Brow Shape Ele pra preenchimento É maravilhoso A escovinha que ela colocou no produto É perfeita Eu só tenho elogios pra fazer desse produto Porque olha o efeito natural Que eu consigo da sobrancelha Mas caso você queira uma sobrancelha mais marcadinha Você consegue também Com esse BT Brow Shape Ele é maravilhoso Um outro produto, gente Que foi lançado há muito tempo, né Mas eu tava louca pra comprar ele Eu comprei E tá saindo quadro aqui, né No YouTube, lá no Instagram Da paleta do mês Que é a especial day Da Mariane Saad Eu não tinha comprado nunca Nenhum produto dela Tenho vontade de adquirir outros Mas enfim Essa paleta me conquistou Pela beleza dela É uma paleta linda E as cores são muito perfeitas Eu tô usando essa paleta Por sinal, nessa maquiagem aqui É uma paleta muito versátil Muito linda E por ela ter a cor preta Porque ela tem muitos tons mais nudes Claros, né Tons mais românticos Mas o preto que tem nessa paleta Você consegue dar aquela pegada Aquele pezinho na maquiagem Então eu acho que ela, assim Fez muito bem de colocar aquele preto na paleta É perfeita a paleta Eu amo ela Desde o momento que ela chegou nas minhas mãos Assim, eu tô usando E eu tô amando A qualidade das sombras É muito boa É uma sombra que esfuma muito fácil São tamanhos grandes também, né Então o custo-benefício vale a pena Tem espelho na paleta Gente, é só amor Nessa paleta especial day dela É sério, é muito boa Então esse é meu top 5 produtos Lançamentos de blogueiras de 2021 Que eu adquiri Quero saber de você Me comente aqui Qual produto, lançamento Você comprou esse ano Ou qual você deseja demais em comprar Tá? Eu quero saber E o link das minhas amigas Tá aqui no box de descrição Elas também estão conversando com vocês Sobre os lançamentos Então eu convido você A tá indo lá ver o vídeo delas Gostou do vídeo? Deixa o like pra mim Se inscreva aqui no canal Se você é nova por aqui Eu vou te aguardar no próximo vídeo Beijo, beijo Tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau Tchau